Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte, as melhores séries da TV, Steel Vater, Em Busca da Verdade. Categoria, Drama à Suspense. Em Steel Vater, Bill Baker, Matt Damon, funcionário de uma plataforma de petróleo em Oklahoma, viaja para Marseille, França, para visitar sua filha, Abigail Breslin, com quem não fala há muito tempo. Ela está presa por um homicídio que diz não ter cometido. Mesmo com as dificuldades culturais e sem falar a língua local, Bill decide ficar permanentemente na França e lutar para provar a inocência da filha. Ele conhece boas pessoas que estão dispostas realmente a ajudá-lo e, contrapartida própria advogada da filha não está nem um pouco a fim de remexer a história. Conseguirá Bill provar a inocência da filha? Será que de fato ela é inocente? Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e bom filme. Até a próxima!